Segurança e rentabilidade, entre em contato, 33 33 7853 ou 999 05 9011. Exatos Imóveis, a sua imobiliária em Ijuí. Atenção proprietários de imóveis rurais ou urbanos, você que precisa regularizar os seus imóveis, conte com a Foco Rural Consultoria. Atuando há mais de 20 anos no agronegócio brasileiro, nas áreas de sucessão familiar, planejamento tributário e gestão financeira, agora também possui uma equipe especializada para regularização de imóveis. Entre em contato pelo fone Watts 55 33 33 2207 ou acesse o site focorural.com.br. Família Grande, espaço pequeno. A solução vem da Serra Gaúcha. Móveis Olímpio, fabricante das mesas elásticas Olímpio. Trabalho diferenciado que busca cada vez mais qualidade, garantia e preço justo. Mesas elásticas para 12, 18 e 24 lugares. Também especializado na fabricação de bancos que viram mesa. Mesas redondas com giratórios, mesas sanfonadas, vários modelos de mesas e cadeiras. Móveis Olímpio, referência no mercado de móveis. Há mais de 35 anos. Fone Watts 54 999 97 55 83 Antônio Prado. Fixação de grãos online no aplicativo Trezentos. É muito mais rápido, prático e 100% seguro. Com o app Trezentos, você pode consultar dados de gestão e vender seu grão sem sair de casa. E o melhor, em pouco tempo, o dinheiro vai direto na sua conta. Vá até uma unidade Trezentos mais próxima e informe-se com nossos consultores. Trezentos, sempre parceiros. A Nutrigem é representante comercial das marcas conceituadas. AgroSeries, Multimix, Kera, CaliClean, ABS e PecPlan. Além da linha completa de produtos para toda a cadeia leiteira. Nutrigem, loja na rua Francisco Prawkner 42, a Juricaba. Nutrigem, nutrição e genética. A parceria dos produtores. Você está a fim de comprar um fogão a lenha? Quer qualidade e durabilidade? Então deve comprar direto de fábrica. Para ter o verdadeiro e original fogão a lenha em aço inox da marca Veide, basta ligar 5535352211 em 3 de maio. Vou repetir, 5535352211 em 3 de maio. Entrega para Ijuí Região, sem custo de prete. Veide, a marca original de fogões a lenha inox. Alerta Rural. Informação do Sindicato Rural de Ijuí. Sou o grito do quero, quero. No alto de uma coxilha. Senhor produtor, o Sinar oferece 156 tipos de cursos em diferentes atividades rurais. Cursos profissionalizantes e de promoção social. Aproveite para reciclar seus conhecimentos. Para participar, se junto ao Sindicato Rural de Ijuí. Alerta Rural. Informativo do Sindicato Rural de Ijuí. Apoio Rádio Progresso. Comprar no Mercado Tamioso é levar para sua casa qualidade com economia. Nescau 400 gramas, R$ 5,99. Maionese Helmans, R$ 1,9,99. Papel higiênico Elegance, 60 metros. Com 4 unidades, R$ 2,99. Refrigerante Pepsi e Guaraná, R$ 2,5 litros, R$ 5,99. Cerveja Itaipava Latão, R$ 473 ml, R$ 1,99. Mercado Tamioso. Em frente à Praça da Juricaba, telefone 3387-1352. Doze horas, sete minutos. Progresso. Serviço de Interesse Público. Construir ou reformar com apoio da Central da Construção sempre foi fácil. Na Central da Construção você compra todo o material e paga com enorme facilidade. Em até 60 meses, com taxa de juro reduzida. Central da Construção. 18 anos realizando sonhos, edificando resultados. Avenida 21 de Abril, 1225. Telefone 3332-7586 Ijuí. A transformação dos últimos 50 anos se deu de forma vertiginosa. Mais do que nunca, é preciso estar preparado para o novo. E como sempre, a Seriluz se empenha para fornecer a sua energia. E agora também a internet necessária para a sua comunicação. Associado. Fique tranquilo. A Seriluz segue ao seu lado pensando no que você precisa. Pode confiar. Seriluz. Energia para a vida. Doze horas, oito minutos. Temperatura em 13 graus. A terapeuta Carla Panassol, de Porto Alegre, vai atender no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí, dia 5, a partir das 14 horas. E no Sindicato de Ajuricaba, dia 6, a partir das 8 horas e 30 minutos, até as 11h30. Você que sofre de má circulação, impotência, reumatismo, colesterol, coluna, fígado, asma, entre outros tratamentos com produtos naturais. Podem consultar sócios e não sócios no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí. Falecimentos. Geni Soarde, Nahi, Tereza, João, Celeste e Selvino, com pisar, participam o falecimento da irmã e cunhada Maria Soarde Zavascki, aos 78 anos, ocorrido hoje, às 10 horas, no HCI. O corpo está sendo velado na Capela B da Funerária Ijuí, em Santa Rosa. Sepultamento hoje, às 16 horas, no Cemitério Jardim. Serviços fúnebres estão sendo prestados pela Funerária Ijuí, em Santa Rosa. Noticiamos o falecimento de Maria Soarde Zavascki. Angelino Inácio da Silva, filhos Luiz Paulo, Fábio André e Ariel Otávio e respectivas famílias, Com pisar, participam o falecimento da esposa, mãe, sogra e avó, Adelaide Terezinha da Silva, aos 61 anos, ocorrido ontem, às 19 horas, no HCI. O corpo está sendo velado na Capela da Funerária Perussato, à rua Emílio Gross, em Ajuricaba. Sepultamento hoje, às 14 horas, no Cemitério da Linha 18, Ajuricaba. Noticiamos o falecimento de Adelaide Terezinha da Silva. Adilson da Rosa e família Com pisar, participam o falecimento do pai, sogro e avô, Arcio Mar da Rosa, aos 69 anos, ocorrido hoje, às 2 horas, no HCI. Sepultamento hoje, às 17 horas, no Cemitério Jardim, restrito aos familiares. Noticiamos o falecimento de Arcio Mar da Rosa. Filhos Andréia, Maicon, Nora Camila e neto Miguel, com pesar, participam o falecimento da mãe, sogra e avó, Maria Soares Zavascki, aos 78 anos, ocorrido hoje, às 10 horas, no HCI. O corpo está sendo velado na Capela B da Funerária Ijuiense Santa Rosa. Sepultamento hoje, às 16 horas, no Cemitério Jardim. Serviços fúnebres estão sendo prestados pela Funerária Ijuiense Santa Rosa. Noticiamos o falecimento de Maria Soares Zavascki. Filhas, genros e netas, com pesar, participam o falecimento de Maria Saib, aos 95 anos, ocorrido ontem, às 17 horas e 50 minutos, no Hospital Unimed. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária do bairro São José. Hoje, às 14 horas e 30 minutos, haverá celebração de encomendação e, logo após, sepultamento no Cemitério Municipal. Serviços fúnebres a cargo da Funerária Lupatini. Noticiamos o falecimento de Maria Saib. Estil é na Central da Construção. Agora com campanha especial em toda a linha de roçadeiras. Preços e condições imperdíveis. Pagamento direto para 10 de agosto ou em até 5 vezes pelo preço à vista. E ainda, 3 revisões gratuitas na loja. Central da Construção. 18 anos realizando sonhos, edificando resultados. Avenida 21 de abril, 1225. Telefone 3332-7586. A transformação dos últimos 50 anos se deu de forma vertiginosa. Mais do que nunca, é preciso estar preparado para o novo. E como sempre, a Seriluz se empenha para fornecer a sua energia. E agora também a internet necessária para a sua comunicação. Associação, associado. Fique tranquilo. A Seriluz segue ao seu lado pensando no que você precisa. Pode confiar. Seriluz. Energia para a vida. Os produtos e insumos de qualidade para aumentar a produtividade da sua lavoura, você encontra na Comercial Agrícola Nova Trilha. Bioestimuladores UPL do Brasil, como Biosime, Faltron e Cafol. Inoculantes para gramíneas e leguminosas, como Asus Perilum e Bradrisobium. Fertilizantes da marca Yara. Comercial Agrícola Nova Trilha. RS 522. Saída para Augusto Pestana. Próximo ao posto 44. Fone 3332 8799 Ijuí. Confira as ofertas do supermercado e atacarejo Cuxa, que validas para hoje. Arroz Beleza 5 kg, branco tipo 2, R$ 13,99. Bombom Lacta Ouro Branco 1 kg, R$ 27,99. Café Iguaçu Vidro 200 gramas, R$ 8,25. Farinha de trigo Lourijui 5 kg, R$ 12,99. Achocolatado Pone Skal 1,2 kg, sachê R$ 12,99. Café Milita Vidro 200 gramas, R$ 8,99. Detergente em pó 5 kg, gota limpa R$ 18,99. Maionese Hellman 700 gramas, R$ 6,79. Massa Rosane 500 gramas com ovos R$ 1,99. Rujar Supermercado. Produtor Rural garanta as melhores sementes para a próxima safra de milho e soja. A Gaspagro comercializa sementes de milho das marcas Pioneer e LG para grãos e silagem, com tolerância às doenças provocadas pela cigarrinha. Comercializa também excelentes lançamentos em sementes de soja e pró, como Neogen 580 e 610. E cultivares RR, com destaque para cordeos 2530 e FPS 1954. A Gaspagro disponibiliza linha completa de tratamento de sementes, como fungicidas, inseticidas, cobalto, molibdênio, enraizadores e inoculantes. Gaspagro, orientação técnica, sementes e defensivos para lavouras de alto desempenho. Telefone 3332-6102. Você já conhece a HD Store? Uma loja da HD Distribuidora. Somos referência e inovação no segmento, com soluções completas em higiene e limpeza, marcas de confiança e o cuidado que você merece. E para facilitar a sua vida, a HD Store. Agora, a HD mais próxima de você. Avenida 21 de Abril, 430. Edifício Riverside. UATS, 9165-5065. RISTE Corretores de Móveis oferece ótimas oportunidades para investimentos. Vende apartamento de três dormitórios, dois banheiros e ampla sacada no centro de Juí, ao lado dos Correios e frente à Caixa Federal, por 380 mil reais. Ainda no centro, apartamento de três dormitórios, dois banheiros, sacadas, churrasqueira e garagem, com móveis a 450 mil. Receita apartamento de menor valor, quiste corretores de imóveis, rua 15 de novembro, 714, telefone 3332-8911 e Juí. Farmácia Modelo, a farmácia do seu coração. Vitamina C, 10 comprimidos de R$ 16,90 por R$ 8,99. Clear Shampoo 400ml de R$ 24,90 por R$ 19,99. Simigripe, 20 cápsulas de R$ 19,48 por R$ 8,90. Farmácia Modelo, agora conveniada Caberx e MaxiCard HCI. Autorizada farmácia popular no bairro Modelo e Juí. Doze horas, quinze minutos, temperatura no centro de Juí em 14 graus. Relax, Imunitron, Pedreira Paim e Bripave informam. É hora de boa notícia na Progresso. Nos momentos de ansiedade podem surgir sintomas físicos como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar, tristeza, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, formigamento, dificuldade para engolir, sensação de engasgo, dificuldade de concentração, inquietação e fadiga. Com Relax, os sinais de ansiedade desaparecem. Relax, nas melhores farmácias. Garanta sua saúde com Imunitron, elaborado com os principais elementos que nutrem os agentes de defesa. Imunitron fortalece nosso organismo contra vírus, fungos e bactérias. Imunitron prepara nosso corpo para agir destruindo invasores que destroem células saudáveis, gerando doenças e infecções. Imunitron, nas melhores farmácias. A Pai de Juiz promove uma ação especial para aquecer o inverno dos alunos. São aceitas doações de roupas de frio, cobertores, calçados, comida e quem preferir pode contribuir com o dinheiro para que a instituição possa comprar os itens que estão em falta. São diversas famílias em condição de vulnerabilidade social. Para participar, a população pode entrar em contato com a Pai de Juiz, que vai disponibilizar o número do PIX para transferência. Em caso de doação, a própria instituição faz a busca a domicílio. Basta entrar em contato pelo telefone 3332 8718. Nos municípios desta região e também em outras regiões do estado, a Bripav está presente com obras asfálticas que denotam alta qualidade e longa durabilidade. Bripav, serviços técnicos de engenharia, ampla estrutura em máquinas e equipamentos. Falou asfalto, falou Bripav. Pedreira Pai, na BR 285, telefone 3331 2501. Pedreira Pai, empreendimento familiar, voltado à extração, britagem e comercialização de pedras de todas as bitolas. Para pavimentação de ruas, estradas e edificações em geral. Pedreira Pai, obras fortes, duradouras, começam ali. Pai, BR 285, quilômetro 470, fone 3332 9888. Boa notícia na Progresso, oferecimento, relax, imunitron, pedreira Paim e Bripav. Doze horas e vinte minutos. Gotas Prostáticas da Praia Mar anuncia enfoques econômicos e fiscais. Atenção, as gotas prostáticas Prost-Fim auxiliam no combate das inflamações, dores e inchaços na próstata, sensações desagradáveis da bexiga cheia, queimação e dor ao urinar. Previna esses problemas e, consequentemente, melhore seu desempenho sexual. Mulheres também podem consumir gotas prostáticas, pois auxilia no controle da cistite. Já a venda nas melhores farmácias. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal e anistiados políticos terão que fazer a prova devida a partir desta quinta-feira, dia 1º. O procedimento obrigatório estava suspenso desde março de 2020 por causa da pandemia. Com a retomada, deverá ser feito até 30 de setembro para o beneficiário não ter o pagamento suspenso ou bloqueado. No mês passado, o governo já havia retomado a prova devida para os aposentados do INSS. O dólar hoje opera a R$ 4,98. O euro hoje vale R$ 5,98. Nas cotações agrícolas, a soja hoje registrou um aumento de R$ 9,00 em relação a ontem e está cotada a R$ 147,00. O milho, R$ 78,00 e o trigo, R$ 76,02. A agência de leilões Carnelute realiza leilões judiciais e extrajudiciais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Também de forma online, diversos bens no estado de Santa Catarina e Paraná. Para tanto, basta cadastrar-se no site www.carneluteleilões.com.br. A agência é atendida pelos leiloeiros João Antônio e Camila Laís Carnelute. Informações pelo telefone 3332 3684 ou diretamente à RS 155, quilômetro 1, bairro Modelo, ao lado da Rodoviária Nova. A farmácia Lobato Filial está em novo endereço. Avenida Coronel Dico em Diagonal Alcicrede. Estacionamento interno coberto com vagas especiais. Muitos produtos diferenciados e ofertas. Bolsa de água quente com capa protetora R$ 24,90. Nimizulida comprimido R$ 6,99. Omeprazol 20g com 28 cápsulas R$ 7,90. Linha de ortopédicos, produtos naturais e com revenda ou boticário. Visite as novas instalações da farmácia Lobato Filial. A farmácia da sua família. Super Oba Oba recebeu linha de esmaltados Evel. Produtos com qualidade e design de encher os olhos. Dispõe de panelas, frigideiras e chaleiras de ferro. Além de promoções de bulhas, bacias, chaleiras e bandejas de inox. Tudo com 20% de desconto. Super Oba Oba Ernesto Alves 51, telefone 3332 2766. Cuide do solo o ano inteiro e aumente a produtividade. Se você quer garantir balanço nutricional, construindo um solo mais rico e preservado, use Sufacal e Suf Mais. Suas fontes de cálcio e enxofre solúveis. Esses fertilizantes minerais são os melhores aliados para uma eficiente adubação de sistema e para a construção do perfil e fertilidade de solo. Sufacal e Suf Mais são produzidos pela Sul Gesso, Maxi Solo e lembre-se, solo, nosso maior patrimônio. Procurando alta produtividade, sanidade e rentabilidade para a sua lavoura? Conte com o portfólio da Brevante. Sementes de milho, soja e sorgo, desenvolvidas com as mais avançadas técnicas de melhoramento e biotecnologia. A partir do maior banco genético do mercado e com uma equipe de representantes e parceiros comerciais prontos para acelerar o seu sucesso. Brevante Sementes. A combinação perfeita entre genética e tecnologia. José Eduardo Matki, médico veterinário. Experiência e competência à sua disposição. Serviços, clínica, cirurgia, consultoria reprodutiva, consultoria nutricional. Presta atendimento a domicílio com plantão 24 horas. Basta ligar para o telefone 991680573 ou ATS 991732280. José Eduardo Matki, médico veterinário. Trabalhando com dedicação, multiplicando conhecimentos. Augusto Pestana. Produtor. Vá até Dalroz Agricultura e Pecuária e confira a linha de fungicidas, inseticidas e fertilizantes. Ótimos preços à vista ou plano safra. Rações, farelos, sementes de trigo, aveia, azevem, cultivares de inverno, adubos e calcário com entrega na propriedade. Dalroz, Avenida Coronel Dico 1231. Telefone 3332-9939. Filial Máquinas, na BR-285, próximo Antiga Balança. Doze horas, vinte e quatro minutos. Atualidades Schirman. E torneira que não para de pingar. Hum, chuveiro que não esquenta. E com meia dúzia de pingos. Ah, isso eu não quero. Vou correndo agora aproveitar a promoção. Troca, troca de chuveiros e torneiras elétricas da Schirman. Vai você também. Leve o seu chuveiro e sua torneira elétrica e ganhe quinze por cento de desconto na compra de uma nova. E dê adeus aos pinga-pingas da sua casa. Schirman. Em dois endereços. Na treze de maio e na Getúlio Vargas, em Ijuí. Temperatura em dezesseis graus no centro de Ijuí. Doze horas, vinte e cinco minutos. Atualidades Schirman. Produção e apresentação Sabrina Bertolo. Nos trabalhos técnicos Andrigo Zambonato. A partir de agora, você vai saber. Notícias falsas, como chip instalado no braço, resulta em recusa por vacinação em Ijuí. Suspensa hoje, devido à falta de doses, a imunização anti-Covid segue amanhã. A população de trinta e nove anos ou mais. Este e outros destaques serão ampliados a seguir no Atualidades Schirman. A maior campanha de revestimentos do Noroeste Gaúcho começou. O reveste show da Schirman. Vem comprar barato e com toda a qualidade das melhores marcas em pisos e revestimentos. São mais de oitenta mil metros quadrados em produtos. E mais de cento e oitenta modelos à pronta entrega, com preço super especial. Vem para o maior evento de revestimentos da região. O reveste show da Schirman, em Ijuí. Doze horas e vinte e seis minutos, primeiro de julho de dois mil e vinte e um, quinta-feira. Em mil novecentos e noventa e quatro, a moeda brasileira mudava de cruzeiro para real. Hoje ainda é lembrado o dia da vacina BCG contra a tuberculose. A gente começa atualizando as informações sobre a covid-dezenove, porque o município de Ijuí registrou mais dois óbitos pela doença. Uma das vítimas é uma mulher de 71 anos que morreu na UTI do HCI. Estava internada desde o dia 6 de junho, morava no bairro Modelo e havia sido imunizada com duas doses da vacina. Outro óbito por covid se refere a um homem de 69 anos que também estava no HCI desde 28 do mês passado. Ele residia no bairro Mundstock e recebeu uma dose da imunização contra a doença. Agora, em Ijuí, totaliza 230 mortes por covid. Já em Santo Ângelo, nesta madrugada, faleceu um homem de 69 anos também pela doença. No acumulado, a capital das Missões tem 261 óbitos pela pandemia. Somente no mês passado foram 43 mortes. Ontem, início da noite, também em Santo Ângelo, faleceu uma mulher de 37 anos em razão da mesma patologia. E a Coordenadoria de Saúde de Ijuí registrou ontem 97 casos da covid, com acumulado de 30.315. Em Ijuí, houve aumento de 27 infectados, que agora totaliza 11.209. Já Catuípe, constatou óbito pela doença, acumulado de 25, também nova morte em Nova Ramada, que agora totaliza 3. Em Panambi, nas últimas horas, houve acréscimo de 36 casos. E a Secretaria de Saúde de Ijuí cancelou o início da vacinação contra a covid em pessoas de 39 e 40 anos, além da sequência da primeira dose para o público acima das mencionadas idades, que estavam marcadas para hoje. Isso se deve à falta de medicamentos. O trabalho será retomado amanhã, pois hoje o município vai receber nova remessa de imunizantes do Estado. No entanto, Ijuí continua disponibilizando hoje a segunda dose para quem está no período da imunização. Amanhã, devem receber a dose pessoas com 39 anos ou mais. Mas em Ijuí, um fato vem chamando a atenção das equipes da saúde. Notícias falsas, como o chip instalado no braço, vem resultando em recusa pela vacinação. E quem traz mais detalhes é o Leonardo Carline. Notícias falsas e efeitos colaterais. Estes dois fatores fazem com que pessoas recusem receber a imunização contra o coronavírus em Ijuí. Durante a manhã de hoje, a enfermeira Salester Hoover, que é coordenadora da atenção básica do município, diz que pessoas, após tomarem conhecimento da marca do imunizante, se negam a receber a dose. O fato que ocorre com mais frequência é com a Coronavac, por ser uma marca chinesa. Quanto à AstraZeneca, os efeitos colaterais colocam medo e, muitas vezes, há uma resposta negativa de quem está para receber a dose. Os motivos dessas recusas são muitos, né? Primeiro, as fake news, que falam que a vacina tem um chip dentro, que é para controlar a nossa vida. Então, infelizmente, tem pessoas que acreditam nisso. Segundo motivo de recusa é o fato das reações adversas da vacina AstraZeneca, que é, hoje, o maior motivo pelo qual as pessoas estão sempre procurando por outra vacina. Sobre as consequências da AstraZeneca, a enfermeira é enfática. Ela diz, a grande maioria das pessoas fica mal por um dia, apresenta diarreia, dores no corpo e febre. Mas aí eu pergunto, é preferível ter um dia de efeito colateral ou ter complicações com a doença e até chegar à morte, questiona a enfermeira. Pois é, Leonardo. Mas, por outro lado, boa parte da população do Ijuí parece estar mais consciente sobre as regras de segurança em relação à Covid. Esse é um dos fatores que levou o Centro de Triagem de Ijuí a reduzir, a partir de hoje, o horário de funcionamento. O atendimento, que era realizado até às 22 horas, a partir desta quinta-feira, passa a ser somente até às 19 horas. Segundo a coordenadora da Atenção Básica, a enfermeira Salester Hoover, além da conscientização, o avanço na imunização é outro fator que contribuiu para a diminuição da procura do serviço. E o assunto continua sendo saúde e imunização, porque a região de Ijuí vai receber hoje 15.123 doses de vacinas contra a Covid e quem traz mais detalhes sobre isso é o Jonas Vieira. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul vai distribuir hoje para todos os municípios nova remessa de vacinas contra a Covid, cujos medicamentos chegaram ontem à noite em Porto Alegre. São imunizantes da AstraZeneca e Pfizer. A Coordenadoria de Saúde de Ijuí vai receber 6.080 doses da AstraZeneca e 1.338 da Pfizer. Já a Coordenadoria de Saúde de Santo Ângelo vai ser contemplada com 7.630 doses da AstraZeneca e 1.674 da Pfizer. Coordenadoria de Cruz Alta, 3.435 da AstraZeneca e 756 da Pfizer e região de Santa Rosa, 6.535 da AstraZeneca e 1.446 da Pfizer. A Coordenadoria de Saúde de Palmeiras das Missões, por sua vez, vai receber 4.300 ampolas da AstraZeneca e 996 da Pfizer e a região de Frederico Westphalen, 4.955 da AstraZeneca e 1.122 da Pfizer. O município de Ijuí vai ter direito a 2.175 doses da AstraZeneca e 450 da Pfizer. A Juricaba vai receber, no total, 258 doses, Augusto Pestana, 248, Bozano, 67, Boavício do Cadeado, 88, Catuípe, 315, Condor, 202, Coronel Barros, 93, Nova Ramada, 88, Panambi, 1.215, Pejussara, 139, Joia, 289 doses de vacinas contra a Covid, ainda 145 doses para Chiapeta, 1.545 para Cruz Alta, Santa Rosa, 2.373, Santo Ângelo, 2.455, Santo Augusto, 469, Eugênio de Castro, 98 e Boavício do INCRA, 83 doses de vacinas anti-Covid. A Coordenadoria de Saúde de Ijuí vai repassar o quantitativo de doses para os 20 municípios de abrangência entre 18 horas e 30 minutos e 20 e 30 de hoje. Todos os mencionados medicamentos serão para a primeira dose de imunização. Além disso, também nesta quinta-feira, o governo estadual distribui para os municípios vacinas da AstraZeneca para a segunda dose. A Coordenadoria de Saúde ijuiense vai ter direito a 7.705 doses. Somente para Ijuí são 2.665 ampulas para a segunda dose da AstraZeneca. Mais detalhes em radioprogresso.com.br. 12 horas e 34 minutos, este é o Atualidades, no oferecimento de Schirman. Em Ijuí tem o Schirman Home Center e o Schirman Pro. Telefone é o 3332-0700. Em região, o município de Joia começa hoje a vacinação de pessoas com 40 anos ou mais. O trabalho acontece no Clube Harmonia até as 16 horas, inclusive neste momento, ao meio-dia. Não há agendamento. No entanto, quem não comparecer hoje poderá se imunizar posteriormente na Secretaria da Saúde. Em Panambi, hoje também continua a vacinação para pessoas com 43 anos ou mais no ESF Centro. Em Bozano, amanhã, com início às 8h30, vai ser realizada a vacinação contra a Covid à população com 47 anos ou mais, que ainda não recebeu a primeira dose. Serão disponibilizadas 67 doses. O trabalho vai ser feito no estilo drive-thru, na rua lateral da Unidade de Saúde. Em Augusto, Pestana também amanhã segue a imunização a partir dos 46 anos o dia todo. E mesmo diante da pandemia, alguns setores se mantêm em alta, como é o caso do mercado imobiliário, que continua aquecido em Ijuê. Quem traz mais informações sobre o tema é a repórter Janaína Mello. Uma nova projeção da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a AbraInc, estima aumento nas vendas de imóveis, apesar da pandemia. Em 2020, apesar da crise econômica e sanitária decorrente da pandemia, o setor expandiu 26% de acordo com dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Em Ijuê, o mercado imobiliário também se manteve aquecido, apesar da pandemia. A informação é do presidente da Associação de Imobiliárias de Ijuê, Luiz Francisco Scherer. O déficit habitacional ainda é muito grande no Brasil e, por isso, o mercado demonstra otimismo na expansão. No entanto, os agentes do setor contam com a continuidade de juros baixos e a inflação controlada. 12 horas e 36 minutos, agora a previsão do tempo, com o sol reaparecendo nesta quinta-feira. As temperaturas nos próximos dias devem ficar um pouco mais altas em relação ao início da semana. Amanhã, a mínima deve ser de 9 e máxima de 21 graus, condição que segue também na sexta-feira. Os próximos dias serão de sol entre nuvens, sem chuva na região de Ijuê. A previsão do tempo tem o oferecimento de Serialista Seriema, Carnelute Máquinas Agrícolas e Viação Ouro e Prata. E a Prefeitura de Ijuê, Associação Comercial e Industrial e União das Etnias suspenderam a realização presencial da Expo Ijuí Fenadí deste ano. Informações com Carlos Alberto Castro. O evento estava marcado para o período de 8 a 19 de outubro no Parque Wanderley Burman. A suspensão se deve à pandemia da Covid, que não permite aglomerações e demais ações. Segundo a ACI, todos os contratos e aditivos celebrados em relação à Expo Fenadí ficam suspensos até o término do estado de calamidade pública da referida pandemia, quando vão ser retomados os direitos e obrigações. Em relação aos contratos já firmados com expositores que iriam participar da Expo Fenadí, a CI de Ijuí esclarece que haverá negociação com os empresários para definir se o dinheiro relativo ao aluguel dos estandes vai ser devolvido ou fica reservado para o evento de 2022. Essa mesma metodologia foi adotada ano passado, quando a programação também foi cancelada em razão da Covid. Na ocasião, a maioria dos expositores optou por deixar os espaços já reservados para este ano. Noto quanto a Fenadí, visto o cancelamento da programação presencial igualmente a 2020, neste ano haverá atividades virtuais. Conforme o presidente da UET, Nelson Casarim, a Fenadí virtual deverá acontecer de 10 a 19 de outubro, possivelmente de novo no campus da Unijuí. 12 horas 38 minutos e o gabinete de crise do governo do estado informou ontem à noite que as regiões de Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo apresentaram melhora na situação de contaminação pela Covid e tiveram um alerta retirado. A região de Santo Ângelo, ao longo de junho, apresentou quedas acentuadas nos números de casos confirmados, de óbitos e principalmente de internados em leitos clínicos e também de UTI. Por outro lado, foram mantidos os alertas, por exemplo, para Ijuí, Cruz Alta, Palmeira das Missões e Santa Rosa. E o Hospital Bom Pastor foi credenciado para atendimentos em oftalmologia via SUS. O Jonas Vieira volta para ampliar essa informação. O Hospital Bom Pastor de Ijuí está oficialmente, a partir de hoje, credenciado para atendimentos de oftalmologia pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Nesta manhã, uma reunião virtual entre a secretária de saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, direções da coordenadoria de saúde de Ijuí e do hospital, marcou a assinatura do termo para os serviços. Presencialmente, em Porto Alegre, também esteve presente o prefeito Andrei Cosetim. Segundo o presidente do Bom Pastor, Martinho Kelme, os atendimentos vão começar nos próximos dias. A Casa de Saúde será referência em oftalmologia para os municípios de Ijuí, Catuí, Pejói, Augusto Pestana, Condor e Pejussara. Por mês, haverá disponibilização de aproximadamente 1.600 exames, ainda 420 consultas, 15 cirurgias de média complexidade e 20 cirurgias de catarata. Até agora, moradores da região de Ijuí, que precisam de atendimento de oftalmologia via SUS, precisam se deslocar para a Tenente Portela ou Palmeiras das Missões. O Hospital Bom Pastor de Ijuí já está com toda a estrutura de equipamentos e profissionais pronta para os serviços. Obrigada, Jonas Vieira. 12 horas e 40 minutos. Nos destaques nacionais e internacionais, Bolsonaro sanciona a lei que facilita crédito a famílias e empresas. Quem traz mais detalhes é a repórter Janaína Melo. Dentre as principais atualizações no cenário nacional estão a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O presidente sancionou a lei que facilita o acesso de famílias e empresas ao crédito bancário. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, as instituições financeiras ficam dispensadas até 30 de dezembro de 2021 de exigir documentação de regularidade fiscal para liberar os recursos. A proposta, originada de uma medida provisória do Planalto, busca reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. O texto original concedia benefício até 30 de junho, mas o prazo foi prorrogado pelos deputados. Em relação ao cenário internacional, o certificado sanitário adotado pelos países da União Europeia entrou em vigor hoje com a esperança de ajudar na retomada do turismo e das viagens, apesar das ameaças provocadas pela propagação da variante delta do coronavírus. O documento, um código QR Code, que pode ser exibido em um smartphone ou em forma impressa, certifica que o portador está completamente vacinado com um dos fármacos aprovados na União Europeia e testou negativo em um exame recente de PCR ou já possui imunidade por ter superado a infecção. A intenção é que o certificado permita viajar pelos 27 países da União Europeia e por quatro nações que se associaram à iniciativa. A Islândia, Noruega, Suíça. Todos os países da União Europeia já estão interconectados ao sistema, com exceção da Irlanda, que sofreu um ataque cibernético, mas que espera unir-se ao projeto em 19 de julho. Obrigada, Janaína Mello. A suspeita de ter abandonado uma recém-nascida em Panambi foi detida pela Brigada Militar em 16 de novembro, no final da noite de ontem. A mulher, de 20 anos, foi encontrada após um trabalho da equipe de inteligência do 14º Batalhão de Polícia Militar, que analisou imagens das câmeras de vídeo monitoramento. Também foi identificado um veículo que teria conduzido a mulher da cidade de 16 de novembro para sua residência no interior. Os policiais se deslocaram ao local e abordaram essa mulher, que em seguida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de São Nicolau. Na sequência, ela foi liberada. Conforme o informado pelo delegado Gustavo Fleury, que responde pelas investigações, imagens flagraram o momento em que uma sacola e o bebê foram jogados na ciclovia na Avenida Presidente Kennedy. Apenas 11 pessoas estavam no coletivo. Duas desembarcaram em Guarani das Missões, cinco em Serro Largo, uma em São Pedro do Butiá, uma em Roque Gonzales e esta mulher em 16 de novembro. Conforme o delegado Fleury, a Polícia Civil de Panambi vai se manifestar sobre o caso através de entrevista coletiva. Um adolescente que foi apreendido pela Polícia Civil em ação realizada na terça-feira no bairro colonial em Ijuí é acusado de estuprar uma criança de apenas cinco anos de idade. O menor, este de 17 anos, foi conduzido à delegacia de polícia na companhia de sua mãe, que foi autuada por tráfico de drogas e receptação de bens furtados. No entanto, por essa ocorrência não haver violência ou grave ameaça, foi liberado e levado para a casa da avó pelo Conselho Tutelar em Santa Cruz do Sul. Este mesmo adolescente responde à acusação de estupro, em caso registrado em 25 de março, na linha Alto Boa Vista Interior de Santa Cruz do Sul. A vítima seria uma menina de apenas cinco anos. Ela estava sob os cuidados do pai quando o fato teria ocorrido e precisou de atendimento no Hospital de Santa Cruz do Sul. A polícia já teria feito a denúncia e aguarda a decisão do Poder Judiciário para deferir ou não a internação do suspeito. A Brigada Militar de Panambi recuperou um caminhão que foi roubado ontem quando se deslocava de Giruá à Cruz Alta. Próximo de Santo Ângelo, cerca de três a quatro homens armados interceptaram um caminhão bitrem carregado com soja. Por volta das 19 horas de ontem, a Brigada Militar foi informada que o caminhão estava estacionado às margens da BR-285 nas proximidades do pórtico de entrada para Panambi. Uma viatura foi deslocada até o local e confirmou a informação. O caminhão Scania estava vazio. O motorista havia sido levado pelos bandidos até Cruz Alta, onde foi abandonado. Ele informou que os criminosos fizeram transbordo da carga de cerca de 37 toneladas de soja para um outro caminhão antes de abandonar a vítima em Cruz Alta. O proprietário do bitrem já foi informado que o veículo foi recuperado. 12 horas e 46 minutos a seguir, Serviço de Interesse Público. E torneira que não para de pingar. Hum, chuveiro que não esquenta. E com meia dúzia de pingos. Ah, isso eu não quero. Vou correndo agora aproveitar a promoção. Troca, troca de chuveiros e torneiras elétricas da Schirman. Vai você também, leve o seu chuveiro e a sua torneira elétrica e ganhe 15% de desconto na compra de uma nova. E dê adeus aos pinga-pingas da sua casa. Schirman, em dois endereços, na 13 de maio e na Getúlio Vargas, em Ijuí. Progresso, Serviço de Interesse Público. Doze horas e 47 minutos, falecimento. A Dilson da Rosa e família, com pesar, participam o falecimento do pai, sogro e avô, Arciomar da Rosa, aos 69 anos, ocorrido hoje às 2 horas no HCI. Sepultamento hoje às 17 horas no cemitério Jardim, restrito aos familiares. Noticiamos o falecimento de Arciomar da Rosa. Senhor produtor, a BBS Pasto Sul Alimentos e Sementes disponibilizam para a venda as variedades das seguintes cultivares. Aveia branca, aveia preta, azevem, ervilhaca, nabo, pensacola, mucunas, crotalárias, trigo mourisco, trevo branco e vermelho, cornichão e demais sementes para a estação. A Pasto Sul traz para seus clientes uma novidade, análise de grãos, bem como o beneficiamento de sua produção. Confira RS 155, quilômetro 2, telefone 3332 8020, watts 99947 8020. Doze horas e quarenta e oito minutos na sequência da programação O Esporte com Leandro Eck e a partir das treze horas, informação, entretenimento e música com o Progresso Mais Você. Boa tarde. No Mundo da Bola Cada dia que passa, as portas e janelas de alumínio são mais utilizadas e com isso surgem novas tecnologias para aprimorá-las e torná-las cada vez mais adaptadas ao seu gosto. Na IncoBox são tantas possibilidades de cores, acabamentos, estilos, que se torna fácil encontrar modelos lindos de acordo com a sua obra. E todas essas possibilidades estão bem ao seu alcance, com um preço acessível. IncoBox 44 anos, transformando sonhos em realidade. Avenida Getúlio Vargas 68, telefone 3332 7840. Preciso.